Auna é a sana, auna é a sana, auna é a sana, auna é a sana. Auna é a sana, auna é a sana, auna é a sana. Auna é a sana, auna é a sana, auna é a sana, auna é a sana. Fui embora! Atorco! Até quando eu ramas a vo dentro! Tres atrás! Siga o que não vai?! Llevo! Llevo se amanhã! Llevo se amanhã! Evo, evo, até vou roubar na cabeça Se a onda, se a onda, evo, evo Nesta e cá, evo, evo Se a onda, evo, evo Até vou roubar na cabeça É, 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 é Evo, 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 evo Se a onda, evo, evo, evo Evo, 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 evo Amém. 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 Merci. Amém. Emferno cantar, emferno cantar, a milieiredar. É pouco. Emferno cantar, emferno cantar, emferno cant a milie herdar, emferno cantar, emferno cantar. Agatha adões ainda caras! Ai 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 a Vai! 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 Eu vou trocar de gráce Amém mais amém Cê sa Aplausos! 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Não tem a ver. A prova é muito forte. Porque a letra vem todo mundo, só que chôtei, chôtei, chôtei. Isso é! Isso é! Isso é! É bom, já! Todos os dançam, jambes! Dançam, dançam, dançam! Isso é! Todos os dançam, jambes! César! Arruma! Arruma! Ei! 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 Se ama, Jesus! Aleluia! Se ama! Se ama, teo, teo! Se ama, teo, teo! Se ama, teo, teo! Se ama, teo, teo! Te ama, teo, teo! Se 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 ama, teo, teo! Te ama, teo, teo! Te amo, teo! Te amo, teo, teo! Te amo, teo, teo!